É, aqui vale a gente lembrar o pessoal que está assistindo que não é LOAS, que é INSS, que é SEAP, que é SPPREV, que é o pessoal do governo do estado de São Paulo, até o LOAS é uma classe com comorbidades, não é professor? Vamos falar assim, não é o aposentado por invalidez, são pessoas com comorbidades, normalmente tem alguma deficiência, tem alguma doença, então em classe, em regra, em dia de regra geral, o LOAS é debilitado, então quando o professor fala vai passar fome, na verdade o LOAS é a sigla de amparo social, então quando ele fala vai passar fome, às vezes o aposentado e pensionista do INSS fica reclamando não tem margem e tal e tal, e vamos passar fome e tal, mas não passa, porque o salário é melhor, o salário é um pouco melhor, às vezes tem uma atividade extra, o LOAS dificilmente ele tem uma atividade extra. Não pode. Não pode ter, é pessoa, né, praticamente inválida mesmo, e aí ele passa fome mesmo, então essa questão do professor é muito importante, porque a ideia seria transformar o LOAS como se fosse uma pensão, né, no caso, essa é a ideia? Pelo menos, Tiago, no momento, resolver o problema de imediato, transferir renda de imediato, como se transferir renda para o auxílio emergencial. O LOAS, a LOAS no caso, que é o BPC, a LOAS é a lei orgânica, ela é dividida em duas categorias, ou cidadãos acima de 65 anos, que não possam se manter, e nem a família tem condição, ou deficientes de qualquer idade, que a família também não possa mantê-lo. Então são duas classes que tem o BPC. O cidadão nasceu, vamos supor, com microcefalia, tem direito, nasceu com paralisia infantil, tem direito. O cidadão que tem mais de 65 anos, não tem condição de se manter, passou a sua vida contribuindo para o INSS, mas o tempo ainda não foi suficiente, ele pode recorrer ao BPC. São pessoas que recebem apenas o salário, que é de R$ 1.100,00. Ele é indexado ao salário mínimo, é indexado aos outros benefícios do INSS, mas não deixa nem pensão por morte, não pode ser transferido e nem faz empréstimo consignado. Então o que nós precisamos de imediato não são os projetos de lei, não são nada que dificulte a transferência de renda. Seria uma transferência de renda imediata. Aí pergunta, mas Walter, como pode ser feito isso? Através do Cade Único. O Cade Único é o cadastro único, que para programas sociais do governo federal. Na hora que o cidadão falece no país, que ele casa ou que ele nasce, de imediato os cartórios, porque agora tem 24 horas para informar isso ao INSS. O INSS é o órgão pagador do BPC Barra Loas, mas a Loas não está na LDO, não está na Lei de Diretrizes Sustamentárias, está em outra lei, porque quem paga as aposentadorias e pensões é o trabalhador. Durante a sua vida laborativa descontou. Quem paga o BPC Barra Loas é a União através dos impostos. Então são coisas diferentes. O que nós queremos agora é uma transferência de renda imediata. Como saber se o cidadão faleceu e se nessa casa ficou apenas uma pessoa? Cruzamento de dados que já existe em nove bancos de dados, que é feito todos os meses antes de rodar maciça. O governo federal sabe como fazer isso de imediato. Porque se você, se o cidadão falece, o governo federal, o INSS, de imediato corta o benefício do cidadão. Então ele sabe quem morreu e sabe quantas pessoas tem nesta casa, porque é através dessas pessoas, deste grupo familiar, que o INSS calcula a renda per capita. Então o governo tem tudo isso na mão. Perfeito, professor. Vamos torcer, né? Amanhã a gente já vai ter uma resposta nessa reunião do CNPS e vamos torcer para que tudo dê certo. E é o presidente do INSS, me fugiu o nome aqui, o... Leonardo Rolim. Leonardo Rolim. Torcer para o Leonardo Rolim acatar, né? Ele vai estar na reunião. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. 991688536. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri